Oi pessoal, hoje eu vou levar vocês para uma visita muito especial para o deputado Cairo Salim, que fica aqui no gabinete 4, na Assembleia Legislativa de Goiás. Oi deputado, TV ALEGO veio fazer uma visita aqui no seu novo gabinete. Como vai, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Deputado, conta aqui para a gente, como é que está esse início de segundo mandato? Olha, nós estamos trabalhando muito. Não paramos do primeiro mandato para o segundo. Estamos aí nesse período de transição, agora nomeando as diretorias, os novos secretários. A legislatura está iniciando e a população anseia para ver as novidades, para que a gente demonstre dentro do processo legislativo aquilo que vai melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, nós estamos animados, felizes, trabalhando muito e de portas abertas para receber não só a TV ALEGO, mas toda a população goiana. Deputado, conta aqui para a gente que o senhor já chega nesse segundo mandato com uma novidade. Na antiga mesa do diretor, o senhor ocupava o cargo de segundo vice-presidente. Agora, o senhor ocupa um cargo novo na mesa do diretor, que é de vice-presidente corregedor. Então, explica para a gente, faz alguns destaques dessa nova atribuição. É, agora foi criada a função da corregidoria aqui na Assembleia Legislativa, algo que já é comum no Ministério Público e no Poder Judiciário. Na verdade, aqui, a vice-presidência corregidora vai analisar previamente processos de caráter ético e disciplinares contra deputados. Então, a gente vai mediar possíveis conflitos que tenham entre os parlamentares, denúncias que chegam até a casa também para avaliar a conduta dos deputados. Nós primamos pela responsabilidade, pela ética. O deputado é o representante da população, mas ele tem que ter modos, tem que ter brilho, tem que ter respeito aos colegas e, mais do que tudo, tem que representar a população com excelência. Até porque nós custamos caro ao contribuinte e o contribuinte, o cidadão goiano, exige que a gente trabalhe com afinco e com respeito ao goiano. Mais da metade dos deputados da vigésima legislatura são novatos. Eu já estou indo para o segundo mandato, apesar de jovem, pelo menos me considero jovem, mas tem muita gente boa chegando e eu convido a população a analisar e acompanhar de perto o trabalho dos parlamentares. Fiscalize, cobra, cobre. Esse é o papel do cidadão. O nosso papel enquanto deputado, a nossa obrigação é dar satisfação daquilo que a gente faz. E se é que eu posso dizer que você, cidadão, telespectador da TV Alego, tem uma obrigação, é de nos fiscalizar. Fazendo assim, nós juntos vamos conseguir melhorar a vida de todos nós, cidadãos goianos. Deputado, muito obrigada pela recepção aqui no seu novo gabinete e desejo muito sucesso para essa nova legislatura, para esse segundo mandato. Obrigado, Monalisa. Parabéns pelo seu trabalho. A toda a equipe da TV Alego, vamos continuar juntos aí nesses próximos quatro anos trabalhando, levando informação nos debates, nas polêmicas, naquilo que às vezes desagrada um deputado ou outro, mas que é importante para a gente melhorar a vida do nosso povo. Parabéns, grande abraço e contem com o deputado Caio de Salim.